O Botafogo tem o pênalti que Loco Abreu vai para a cobrança para bater com o seu pé esquerdo Loco Abreu, uruguaio de 33 anos Bruno está no meio do gol Momento importantíssimo do Campeonato Carioca de 2010 O Botafogo pode passar à frente e ficar muito próximo da conquista do título Partiu Loco Abreu, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Botafogo Loco Abreu Com uma cavadinha de tirar o fôlego do Brasil inteiro A bola toca no travessão Abreu Abreu